Em Campina Grande, no hospital de trauma, uma enfermeira que foi atacada pelo ex-marido quando estava chegando para trabalhar e ele passou, viu, por audiência de custódia. O ex-marido dessa mulher passou ontem pela audiência de custódia e foi encaminhado para o presídio Serrotão. Tá aí a imagem dele, o momento em que ele é preso em flagrante no estacionamento do hospital de trauma. Depois de tentar matar a mulher a facadas, essa mulher foi atacada com golpes fortíssimos que inclusive atingiram a cervical dessa mulher, né, a parte do pescoço, da cabeça. Ele foi para matar mesmo, ela que tem 39 anos, mas a notícia é boa, viu. Além dele já estar no presídio, que é uma notícia excelente, ela recebeu alta na manhã de hoje. Essa mulher ter sobrevivido foi um milagre, foi um milagre. Ela tem agora a chance de recomeçar a vida dela e recomeçar a vida longe desse monstro que é pai do filho dela. Eles têm um filho de dois anos de idade. Essas foram as informações que nós recebemos no dia em que isso aconteceu. E agora ele tá preso e ela vai ter a chance de se recuperar em casa e voltar a ter uma vida normal. É isso que a gente espera que aconteça. E um morador de rua...